Música Está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje você vai ver os seguintes assuntos. Um projeto da ONG Internacional WWF Brasil e a empresa Tanaki Tanagro, em parceria com a Emater, desenvolve proteção de nascentes no município de Camacô. No quadro Janela Rural, uma nova cultivar de capim elefante está chamando a atenção de técnicos e produtores pelo valor nutritivo e pelo custo-benefício. Plano Safra disponibiliza crédito para os produtores rurais. O cultivo de lavanda em Morro Reuter. Além da beleza e perfume, a planta serve de ingrediente na receita da semana, bolacha caracóis com lavanda. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música A WWF Brasil e Tanaki Tanagro, em parceria com a Emater, estão executando um projeto socioambiental na região centro-sul do estado, em benefício de agricultores, indígenas e estudantes. Uma das ações do projeto é a construção de proteção de nascentes em propriedades rurais que possuem área de preservação permanente. Nós acompanhamos um dia de capacitação onde foi realizada a construção de uma proteção de nascente em uma propriedade de Camacô. Proteger a qualidade da água respeitando a natureza. Esse é o objetivo da proteção de nascente, construída em um dia de capacitação com a participação de 24 técnicos da Emater em uma propriedade rural de Camacô. Hoje aqui está sendo realizada uma capacitação de técnicos e também uma atividade de proteção de nascente, que é uma das atividades de saneamento básico da Emater. Nós estamos fazendo a construção de uma estrutura de proteção de nascente, que tem a função de proteger a qualidade da água e consiste então na construção de uma estrutura de captação de água, onde é preenchida com rochas de diferentes tamanhos, que servem de filtro e uma barragem que vai acumulando essa água, que na verdade serve simplesmente para proteger dos contaminantes externos que possam vir a poluir a água aqui no entorno. A gente está em uma região de APP, que é uma área protegida, e essa atividade é embasada por uma resolução do CONSEMA, é a resolução 361 e a 362 que nos permite fazer essa intervenção dentro de um limite diário, dentro de critérios técnicos sobre orientação da Emater. Então assim, no cano bem de cima ali é o chamado ladrão. Esse ladrão é muito importante porque ele dá continuidade ao fluxo natural da água da nascente. Então nós na verdade não queremos interromper o fluxo natural da nascente, nós queremos simplesmente só captar parte dessa água para abastecimento da família, sem grandes intervenções no ambiente natural. Embora aqui pareça que há um processo de intervenção, isso está dentro da lei, mas isso aqui naturalmente vai ser cercado e naturalmente vai se recompor. E também vai ser plantada mudas de árvores nativas aqui. O cano do meio ali que já está enterrado está sendo puxado para lá para a viabilidade de captação da água para um reservatório que fica um pouco mais abaixo lá. E nesse reservatório vai ser colocada uma bombinha que vai levar a água para a escola. Depois nós vamos cobrir tudo isso com lona e colocar leivas e vegetação em cima e depois naturalmente esse ambiente vai se recompondo. Embaixo ali tem um cano que está sendo puxado para lá também, que a gente chama de cano de limpeza ou dreno de limpeza, que periodicamente a fonte vai acumulando pequenos dejetos de água e ela tem que ser limpa. Então se tapam todos os canos e abre esse dreno de limpeza para a água toda escorrer. Muitas vezes usam água sanitária ou hipoclorito, colocando, deixando encher por três vezes para desinfetar todo o sistema e depois liberar a água, fechando todos os drenos e sair. Estamos pegando na natureza dentro de uma área de proteção, considerada uma área APP, que tem todo um amparo legal de proteção pela sua importância, mas também o agricultor, nós todos temos que ter esse conhecimento para respeitar. Então a nascente é protegida porque ela começa a ser o início dos nossos recursos hídricos. Então quando eu consigo aproveitar a água que está disponibilizada pela natureza, com boa qualidade, provinda do subsolo, como ela sai aqui, fazendo uma estrutura de engenharia, onde você consegue manter esse padrão de qualidade sem que seja perdida por contaminantes, esse é o objetivo. Dentro do espaço que nós devemos respeitar muito, então a gente faz dentro de uma proposta que consiga se retirar essa água sem estragar a questão ambiental. Então ela tem essa dupla função social, coletar águas com qualidade para a questão de saúde humana e manter toda a questão do aspecto da importância desse recurso chamado nascente, onde sai a água. A ação faz parte de um projeto que surgiu em 2016, em parceria entre a ONG Internacional WWF Brasil e a empresa Tanaki Tanagro. A ideia era desenvolver práticas de conservação ambiental nas áreas de atuação da empresa. Bom, a gente tem projetos sociais e de educação ambientais, e a gente procurou a WWF, e a WWF procurou a EMATER, para a gente poder ver a necessidade que a gente teria na demanda de projetos ambientais e sociais. E aí essa é uma parte do projeto onde a gente está concluindo e fazendo uma fonte protegida. De 2016 a 2018 a gente trabalhou na parte de planejamento de entendimento do território, que a gente chama. Então fizemos um diagnóstico e entendemos como é que funcionava o território, inclusive os atores que já atuavam aqui. E a partir daí foi traçado um plano que se iniciou a execução em 2018, que está até hoje em processo de execução ainda. As ações de conservação do projeto estão em três eixos, em boas práticas ambientais, está a parte de conservação e educação ambiental. Então os produtores que estão sendo beneficiados com a parte de proteção de nascentes, eles se encaixam nessa parte de conservação ambiental. 14 produtores foram beneficiados com o projeto, sendo que três deles receberam proteção de nascentes nas propriedades. Zeldo foi um dos contemplados. É bom, é legal, é vantajoso ser beneficiado, né? Eu acho bom. Vai melhorar tudo, vai melhorar a qualidade da água, que já era boa, vai melhorar mais ainda, né? Importante ter isso aqui. Sim, importante. Além da família do produtor, a proteção dessa nascente vai beneficiar os alunos da escola municipal. Eles aprenderam na sala de aula a importância de preservar a água. A gente tem um projeto, né, do Verde é Vida aqui na escola. E a Imater é sempre parceira da escola, né? E a gente sempre busca auxílio através deles. E quando eles falaram que iam fazer a fonte protegida na nossa água, porque a nossa água sempre deu problema, né? Ela era uma fonte boa, mas ela também não era protegida, né? Ela chegava animais, né? E a gente tinha medo da água, da água ser suja, né, ou não ter contaminada. E a gente estava trabalhando, né, com esse projeto da fonte protegida e já estudando o que que era, o que que seria essa fonte protegida, né? E a gente fez umas pesquisas, entrevistas, perguntamos se nas famílias, né, como é que é a água, de onde que vem, né? E essa gurizada aí que estava trabalhando nisso. Douglas é um dos alunos aqui que aprendeu toda essa matéria na escola, né, Douglas? O que que tu aprendeu aí sobre isso? Ah, eu aprendi que nem era bom para tratar a água, que sempre é melhor para a saúde, porque senão, do jeito que era antes, podia fazer mal para os alunos e aí agora, desse jeito, vai melhorar bem a situação da água. E o que que tu achou de conhecer aqui essa novidade, agora já quase pronta? Bem legal, por causa que agora vai ser melhor para a escola e para os alunos também. Gostou da novidade? Sim, muito. Agora tá bem melhor, por causa que antes podia ter risco dos animais virem e cair sujeira na água, agora não, agora tá protegida a água. Então, não tem mais risco para fazer mal para a saúde. Eu gostei muito. Tá boa? Sim. Agora não vai faltar mais? Não. Aqui nessa comunidade, principalmente na escola Rui Barbosa, a escola tem uma carência muito grande de água, água potável. Então, assim, com esse projeto, essa grande parceria da IMATER, governo do estado, do município, nós vamos conseguir realizar um projeto que vai ser um projeto social para a nossa comunidade, porque vai atingir as crianças, os funcionários. É muito importante. Eu acho que na situação que nós temos hoje, a crise que nós enfrentamos no nosso país, no nosso estado e no nosso município, se não houver parceria, nós não vamos conseguir nada. Através das parcerias e os pequenos projetos que vão fazer a diferença no nosso município. A gente poder ver essa mobilização por parte da IMATER, a nível de estado, a nível de região, toda essa mobilização envolvendo a própria WWF Brasil, todo o projeto que se desenvolveu em busca exatamente dessa qualidade de vida. E água é fonte de vida, é qualidade de vida. Então, a gente vê o processo que se iniciou lá, vendo as dificuldades que se enfrentavam a sua comunidade com relação à captação da água e uma água nobre, de ótima qualidade, numa vertente, numa fonte. E hoje poder ver toda essa mobilização. E é importante que registre aqui o apoio do governo municipal, através da Secretaria de Educação, a Secretaria de Agricultura também, enfim, todo o governo mobilizado, junto com a IMATER do nosso município e do estado. Só temos a agradecer a toda a mobilização, a toda a comunidade, cada um doando um pouquinho do seu esforço, da sua dedicação e o resultado está aí. É um entendimento mundial que a água é vida. Então, a nossa preocupação em parceria junto com a empresa Tanac e Tanagro é de preservar esse bem mundial e que a gente consiga garantir isso para as gerações futuras. É uma plantinha que já está brotando, porque a gente faz as pesquisas e agora eles estão vendo a realidade. E isso vai levar para as casas, vai para as famílias e vai servir de exemplo. As famílias vão poder vir aqui na escola e ver se realmente funciona a fonte protegida. E é uma lição para a vida toda. É uma lição para a vida toda. Arroz em casca, saco de 50 quilos, 43 reais e 56 centavos, variação negativa, de 0,32%. Feijão, saco de 60 quilos, 145 reais e 33 centavos, aumento de 0,46%. Milho, saco de 60 quilos, 31 reais e 84 centavos, aumento de 0,16%. Soja, saco de 60 quilos, 70 reais e 69 centavos, queda de 1,86%. Sorgo, granífero, saco de 60 quilos, 25 reais e 10 centavos, aumento de 1,62%. Trigo, saco de 60 quilos, 40 reais e 88 centavos, aumento de 0,29%. Depois do intervalo no quadro Janela Rural, uma nova cultivar de capim elefante está chamando a atenção de técnicos e produtores, pelo valor nutritivo e pelo custo-benefício. Nós já voltamos!